E aí senhoras e senhores, beleza? Aqui em Tô falando, eu sou o Pedro e pessoal, sejam bem-vindos a mais um vídeo aqui no meu canal E hoje galera, mais um vídeo aqui de Egg Wars E galera, hoje eu não tô sozinho, eu tô aqui com o Stukis E aí gente, tudo bem? E também com a Jota E aí, você sabe que a Jota é o Jota E galera, é o seguinte, hoje eu vou fazer um desafio aqui no Egg Wars Que é o seguinte, a gente vai jogar com meio coração basicamente E também, mano, jogar com item OP Vai ser uma coisa muito difícil mesmo Mano, tá muito cheio de hack hoje aqui no Egg Wars Tá complicado de gravar, vamos ver no que vai dar isso aqui Deixa muito like, se inscreve aqui no meu canal, é 3 vídeos todos os dias Ativa o sininho, 1h30 da tarde, 7h da noite e 9h da noite, fechou? Segue eu também no Instagram que tá na descrição E segue eu na StreamCraft que também tá na descrição Se você vai me seguir, eu vou seguir lá, todo mundo de volta, fechou? Então, vocês estão preparados, Stukis e a Jota? Ah, eu preciso não ser preparado, eu vi Então, 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 partiu Vamos tentar ganhar, galera Não prometo nada, porque item OP com vida pouca é difícil Então, bora, mano Beleza, galera Começou aqui a nossa partida de Egg Wars Mano, basicamente aqui, como vocês podem ver Olha quanto coração a gente tem, mano Vocês estão preparados? Ah, não, 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 não Ah, mano, na moral Ô, já pô, isso daí é sacanagem, velho Mano Vai ser difícil, cara Vai ser difícil E o duro que eu acho, galera, é que tá com item OP também, mano Então, tipo, meu Deus Ué? O quê? Nossa, a gente vai... Nossa, vai ser rápido daqui a nossa parte, né? Mano, meio coração e item OP, velho Insanidade, velho Vamos que vamos, então Galera, deixa muito like nesse Egg Wars Comenta aí o que você tá achando aqui dessa ideia louca E é isso aí, mano Vamos que vamos E é nóis, mano Vale pro diamante O que que foi? Vale pro diamante, fi Mano, o que que os caras colocou vidro no bagulho? Foi eu Que merda Tu tá zoando o meu amiguinho, por acaso? Quem? Tá zoando o Estuquinho? Mano, eu tô zoando Não, peraí, peraí Deixa eu fechar a porta, entendeu? Olha, olha, olha Por que que você jogou coisa fora, mano? Porque aí tem OP, tonto Você tem que comprar coisa boa Eu nem coisa boa tenho, mano Mas você é uma coisa boa, Jota Mas nem coisa ruim eu tenho Gente, você equipa com o ITOP, pelo amor de Deus Eu fico assim, não A roça, mano É tudo chave É tudo Gara, vamos que fala Peraí, deixa eu vir aqui, ó Protection 5, velho Caraca, mano É muito forte, velho É top, velho É top, é top Mano, a gente tem Ó o gringo, fi O gringo pegando o diamante É, o gringo já tá lá longe, mano Mano, na moral, velho A gente tem que pegar o ouro ali Ô a Jota Pega ali no segundo andar ouro ali Naquela escadinha ali, ó Alguém Vamos proteger Upa lá por level 2 Que senhor tem Ah, ele tá pensando que manda alguma coisa aqui Eu sou o capitão do barco aqui, ó Eu vou lá ajudar o gringo, pode ser? Vai lá pegar o diamante Vou lá ajudar o gringo, Pedro Tá, o gold foi upado O gold tá upado Pega, ô a Jota Você precisa de 15 ouros Pra comprar todos os obsidios Tô com fome Nossa, então agora sou eu O cara que vai ter que proteger Não, só protege com obsidio básico Depois a gente vê o que faz com você Eu tô com fome Toy Stux, pega aqui, ó Nossa Joguei aqui no diamante aqui Não quero nada de você, Pedro Ah, desculpa, cara Eu quero pedir um comentário Pro pessoal aí, Pedro Galera, tá calor na sua cidade? Comenta aí Porque eu tô morrendo de calor aqui, mano Na boa, mano Mano, eu tô podre, cara Eu tô podre Tá muito calor Nossa, mano Tô aqui, Pedro Tô aqui Vamos pegar esse amarelo aqui Pega aí que eu tô pegando o Dima, mano Bro Peguei Ah, matei o cara Cuidado, tá, Jota, mano Ô, ô Tá bom Mano, joga uma comidinha aí pra mim Cadê você, bro? Ai, o vermelho Morri Tô indo com Tá vermelho, eu tenho um gené, Jota Jota, Jota, Jota Calma, mano Tá bom, pera Eu não tenho nada a perder Vai, Stux, derruba ele Eu não tenho nada a perder Não tenho Boa Aí, caramba Boa, mano GG Oxi Quebrou algum ovo Vocês não viram nada aqui? A Jota, você colocou obsidia? Eu comprei a obsidia, mas eu tenho que... Deita, sai, Stux Nossa, que babaca, mano Eu não gosto dos Stux Nossa, ele ainda... Nossa Tô bem hit, mano Protegue aí a Jota Tô tentando, mas os Stux não deixa, velho Galera, jogar com esses coração é muito top, velho Juro pra vocês Porque, tipo assim, não é uma coisa tão difícil pra matar, mas é difícil É difícil É difícil É estranho, tipo... Ele tá jogando com dois coração aqui, mano Né? 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 Entendeu? Ah, dois coração, eu e tu Ah, entendi Ah, gente, é muito coragem Meu Deus Ah, cara, vamos namorar? Vamos namorar? Vamos namorar? Isso, mano Eu não quero, mano O Pedro só fica me iludindo Nossa, achei diamante O que eu posso fazer com diamante? Dá pra mim Não Não vai dar nada pra você Cuidado, galera Vermelho Olha lá, o Pedro tá lá no combo, lá Nossa, mano, eu tô com protection no peito, velho Não, vai matar Ah, não Uou Sério? Uou Tô aí, Dwayne Me ajuda, Stux Faz, faz, foge, mulher maravilhosa Só matar, só matar Tá com pouca vida, tá com pouca vida Não, eu tô morrendo Me dá diamante, aí Me dá diamante, me dá diamante Pão pra aqui Vem pra cá, bicho Please, please Dá diamante, dá diamante Ah, vai Eu tenho dois Nossa, achei que ele tinha um molde, mano O cara correndo Eu falei, não, cara, tá ostentando diamante, né, bro Esse cara não é amigo Não, Stux Mata Olha o cara Oh, oh, olha o cara como ele vai Olha lá como ele vai Isso aí é hack de construção, mano Isso aí é hack de construção Olha lá Eu vou vazar daqui Vai, povo, vai, povo Prefiro viver do que perder a vida Prefiro viver do que perder a vida Me matou, me matou, me matou Me matou, caso ele te mate Aê, me matou AJ, prepara, mano, prepara Tô preparado, tô preparado Prepara que o bicho tá vindo aí Tô indo, já cheguei na falada Foi, morreu, morreu, morreu O outro tá ali, vai lá, vai lá Amarilo, Amarilo, Amarilo Boa Vou fazer parkour Calma Fiz parkour Meu Deus, véi Calma, bora Matei Eu matei, eu matei Eu sou solidário Mano, a gente tá precisando de mais diamante, mano Pega aqui, ó 2 diamante Quantos? 2 Ele me deu 2 diamante, AJ É um cara bonito, né, mano Mas bonito, mas nem tanto É que eu sou um cara humilde, bonito Não é o que eu diria Mas Tux, se na vida real, mano Eu te desse 2 diamantes O que você ia fazer? Eu ia dar o meu coração pra você Meu canguru de estimação Ô, vai lá pegar a Dima, Tux Mas vai com item OP, né, Tontão? Você tá com a armadura de noob É... Ah, mas como é que eu compro, Tchê? Eu morrer com ferro ou Tchê? Não Ah, entendi Bah E eu casquejando aqui Calma aí Assim, eu acho que você é meio noob Tá, vou falar Talvez, talvez Talvez eu tenha jogado assim Uma vez na vida Minecraft Eu nunca mais joguei Eu acho que é ver... Ó, tem umas roupas de protection aqui Eu nem preciso comprar, ó, o resto Ai, cara, como eu sou sabido, véi É que eu que joguei, mano Eu ostento, tá ligado? Ah, eu tô ostento agora, velho Ô, Jota, na moral Eu tenho um desafio pra você Ah, não Não, eu tenho um desafio pra vocês Vocês ganham uma ponte Até aquela terra ali, ó Porque ela tem diamante level 3, eu acho Tá, beleza Até lá naquele, seu louco Eu cumpri a missão flamejada Fica você embaixo de Tchê, mano Vamos ficar forte Por que ele tem aqui embaixo? Porque a Jota vai ficar upando aqui o diamante Cuidando das coisas Ó, quer ver eu fazer um negócio do hack ali? Olha aí Olha aí Olha como o hack vai Olha aí Ele vai cair, ele vai cair Ele vai cair Olha aí, mano Olha como é rápido Olha Meu Deus, quase muito grande O Stux cair, véi Eu tô vendo o Stux cair Eu já caí fazendo isso, mano É verdade Vem com bloco Vem com bloco Jesus amado Jesus amado Christo, bro Ó, perdi Perdi a resiliência ali Pera Oh my god E aí, mano E aí, mano Tudo bem? Oh E aí, men, men E aí, men E aí, men, men Ah, mentira Que esse gringo vai me matar Talvez Bem provável Bem provável Vou pegar o ouro, né Deve estar bastante ouro ali Tem simão Mano, é em simão lá do negócio aqui Pode ter ser o Veus já Tá bom Ah não, mano Mentira Aí que ferrou Aí ferrou Aí morreu a baiana Oh, Pedro Você tá ruim, mano Não, tô não Tô não Eu não tenho picareta Eu não tenho picareta, bro Não tenho picareta Calma aí Tá, eu vou comprar uma picareta então, bro Não, mano Você tem que fazer Eu pegar o diamante lá em cima, Tux Peguei picareta, véi Ele tá indo lá pegar, tchê Oi, eu tô com uma picareta de eficiência 2 Quer que eu vá aí te ajudar, mano? Meu Deus do céu Eu vou muito salvar você Tá, vocês estão guiando a ponta aí, galera Cheguei, gente Boa Vê se lá tem diamante Nossa Nossa, tem mesmo Tem mesmo? O diamante secreto da terra aqui, mano Meu Deus do céu Eu não sabia, mano Ajuda mais aqui Tô indo Tô indo Chamou o poderoso chefão Tô indo Calma aí Droga, perdi 15 Não era Ah, mentira Não, era 2 Não, era diamante normal Mentira Ó, vou jogar 5 diamantes aqui, ó 5 diamantes aí, ó Eu vou lá matar eles Vou te vingar, cara Vou te vingar Ah, você tá zoando Que o nosso time arregou O cara saiu Mentira Ah, o cara quitou mesmo Nossa, essa partida aqui vai ter O mal ovo tá menos protegido Não sei, mano Meu Deus Tá menos protegido que tudo na minha vida Tá, eu tô pegando diamante aqui em cima Mano, a dica é o seguinte A gente upamos gerador diamante aqui perto Pro level 3, mano É verdade Ô, se a gente vir aqui nesses daqui Eu consigo quebrar, mano Vocês ficam tancando os bichos Eu mato Pera aí Sacou? Eu vou vazar daqui Eu vou vazar daqui Que o vermelho tá me olhando Com uma cara meio que tipo Eu vou te matar Boa E ele tá vindo Ele tá voltando Ele tá vindo junto, Stux Nossa, tá vindo os dois, Stux Relax Ai, quase morri Ai, ai, ai Ai Meu Deus Que aventura Calma, Stux Que medo Que aventura Ó, eu joguei cinco diamantes ali Ô, Stux, Stux, Stux Tá vindo dois, Stux Não derruba o senhor Pedreca Matamos Um, dois, três Ai, ele vai me jogar pro final do mundo Não vai Matei Morre Mano de diamante, você tem Mano de diamante Eu dropei, dropei no chão aqui Pega aí Eu joguei diamante ali no fist Lá no... Opa, level 3, C, mano Pelo amor de Deus Não dá Tô com 11 só, mano Ai, meu Deus Fica aí, então, a J Aqui, ó Aqui, ó Cinco diamantes aqui, ó Dá pro J, dá pro J Dá pra mais, dá pra mais, dá pra mais Meu Deus Falta 10, mano Falta 10 Putz, mano 10 diamantes, a gente tá rico, véi Stux, vai lá no meio, mano Missão suicida, vai lá Tá bom, tá bom Vai lá, hein, Stux Vai lá, mano Meu Deus, não, beleza Eu tô sendo do peso morto, né Eu tô percebendo isso aí Vocês tão... A J, pega aqui, ó Tem mais aqui, ó Vai ter mais um aqui Em três, top Pega aqui Ninguém sabe que, na verdade, é Ah, o vermelho tá vindo aqui também no fist Relaxa, pega a tima, meu irmão Lembra que quem culpar mais, mata o outro, mano É, não sei combar, eu não sou do PVP, mano Cê sabe, sim, Stux Cê era da HG, mano Pior que é verdade, Stux, era, mano Eu era Falou muito bem Eu era Sete diamantes, meu Deus do céu Minha mãe tá muito feliz por isso Meu Deus Meu filho tá rico Ai, mano Mano, eu tenho exatamente nine diamonds Tô indo aí, agora Tá bom Vem cá Eu tô pedindo Eu não sei pra onde que vai Eu não sei Eu não sei sair Ai, meu Deus Tá indo pro lado errado, Stux Não, aqui, achei Cadê vocês? Qual é a cor nossa? É a verde, mano Verdão, mano Bro, cê tá meio louco Cê tá meio... Ai, caramba Mano, que missão doida Tô aqui, ó Tô aqui, ó Aqui, ó Nove de Dima, filho Morri, morri, mas matei um Já tá upado, já tá upado Já tá upado, já tá upado Bo, 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 bo Compre a Fuíron, hein Ah, mentira que já tá upado Vocês me fizeram... Dá meu diamante, então Na moral Não, dá pra mim, hein Eu preciso de Dima Vamos comprar coisa pro Pedrinho, mano Pelpo 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 Compre o Fuíron pra mim, hein, bro Vou comprar um Fuíron pro Pedrinho Porque nós é legal Um Fuíron pro Pedrito Vem cá, Pedrinho Vem cá, vem cá, vem cá Toma aqui De presente Fuíron Ó, vamos todo mundo junto lá no... Não, todo mundo não Um tem que ficar tipo o EJ Tipo o EJ Ai, que legal Deixa eu me proteger Deixa eu me proteger Deixa eu me proteger Dá os diamantes que você pegou aí, ô otário Quer dizer... Tá, dá os diamantes pra mim, né Eu tenho que ir lá, né Eu quero comprar uma espada pro Pedro Oi, me dá uma espada Mano, juro Uma espada de Dima agora vai me ajudar muito Então, é exatamente o que eu tô fazendo, meu querido Obrigado, EJ Você é mais legal com o Stux Mano... Ah, eu... Eu... Ah, tá Pega ali, Pedro Pega ali, Pedro Meu Deus, Pedro Tá, quantos diamantes você tem em Stux? Oito É... A gente precisa de... Eu preciso de doze Ai, mas do santo, né Tá, tem dez aqui, ó Pega ali, me dá mais dois Me dá mais dois Porque eu vou comprar uma picareta Eu vou subir de volta lá, então Pra ver se tem mais... Eu tenho uma picareta aqui, mano Não, mas você comprar uma picareta de doze Dima Ou de quarenta Dima, mano Quebra mais rápido É, eu tenho aquela Dima Mano, a de quarenta Dima Ela é muito top, juro por Deus Ela o que? Ela fala... E aí, vocês top? Não, ela fala... Mano, juro, ela só falta falar Ela é muito boa Tipo, ela quebra muito rápido, mano Então, vamo lá? Vamo Vamo, vamo ver você Eu vamo Eu confio, eu confio Eu confio Vou deixar pra Jota que tá na ponte Bro, o seguinte Na ponte, é perigoso, mano A Jota, um bagulho que você podia fazer, mano Sabe o que que é? Comprar um... Um arc flash e botar mais obsidian Nessa esquerda aqui, ó Esquerda aqui, ó, Pedro, ó Calma, eu vou matar o vermelho O vermelho tá... NÃO Cara, eles estão... Me ajuda, Stux, desce aqui Tem um full iron aqui com espada de Dima Ah, mentira Verdade, me ajuda Desce o inferno Tô indo aí, tô indo aí Calma, bro Ele tem até maçã Sai, pode sair, pode sair um pouco Ai, eu que devo sair agora Mata, tá morrendo Tô matando Vai, vai Vem cá, gente Boa! Vem, 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 vem Nossa Vamos pro yellow Eu não matei ninguém, gente Eu não matei ninguém, gente Isso, o yellow tá muito fraquejado, mano Vamo lá Na verdade eles estão fortes, mano É que o yellow tem quatro, tá ligado? Não, a proteção, cara Tu viu que o vermelho tava atrás da gente, né? Vamo lá, vamo lá Ó, eu fico tancando e tu fica batendo, beleza? Tem o yellow atrás da gente Volta, volta, volta Meu Deus do céu Quase que eu não vi Se não é matar ele é menos um full iron pra eles Banan, banan É verdade esse bilhete Vai, vai, vai Nossa, toma esse tapão aí na arruela Vamo pegar, vamo pegar, vamo pegar Vamo pegar assim, ó, meu cabelo Batei Morreu Deslogou, eu acho que deslogou Não, ele morreu, ele morreu Tá, vamo lá agora neles Vamo, agora a gente tem que ir no amarelo Beleza Só que a Jota, mano, faz um arco, velho Bota mais obsidia que o negócio vai ferrar pro seu lado aí Relaxa, já tem um arco, já tem um arco, já tem um arco Já tem um amarelo, velho Lá na frente Lá na frente Tá, tá aqui, tá aqui Vamo lá, vamo lá, bebê Ele deve ter arco e flecha, não vai ser É que tu bate Tá, não É outro cara que tá com arco e flecha, na verdade Olha, eu tô vindo Tô vindo Tô vindo, meu bebê Meu Deus do céu Ó, o cara tá aqui pelado, velho Matei Ops Vem, Stukes Vai, vai que eu tanco, vai que eu tanco, vai que eu tanco Vem, Stukes Vai Tô matando, vamo matar o suário Vem lá, Pedro Vem lá, Pedro Boa Pegar os diamantes aqui Ah, me joga pra fora do mapa Morri Morri Ah, mentira Meu Deus, não dava, mano Mas elas perderam tudo Mas elas perderam tudo Aguars é muito difícil, cara Ah, não Tem quantos deima, AJ? Hã? Quantos deima? Quantos deima o quê? Tem o 14, 15 Daí Eu vou lá em cima pegar o diamante Vai comprando Firen Vai comprando Firen Falta 5, tá Mano, é muito difícil, cara A gente tem que entrar ali que é... Ah, é difícil O duro é essa vida que tá difícil Tem que fazer bloco, mano Tem que fazer bloco Tem que fazer bloco Tem que fazer bloco Tem que ir lá e a gente fica... Tem mais aí 5, AJ? Tipo Tem, tem, tem Vem cá Aqui, você vai ficar full agora Não vai sobrar Tem mais 5 aí? Vai jogando aí Não, preciso de mais 7 Tô subindo aqui no sol Tô subindo aqui no sol 4 Mais 3 Mais 3 Calma Vai rápido que eles tão vindo 2 Calma 1 E acabou Vai lá É aí em cima? Tem que upar aí também Tem que upar lá Mas vamos mesmo Quase que eu morri, velho Aí o cara demora um ano pra pegar diamante e ele chega na ponta e morre Ui, tô quase morrendo mesmo, velho AJ Não ri, cara Você é burro, mano A hora que você tiver 10 diamantes, você me fala Tenho, vai Fala Não, 22 Ai, ai, ai 22 Não tô gostando mais do Pedro, gente Ah, cara O cara de... Ah, tem gente aqui Aonde? Não, pera Ah, não Oi, oi, oi Ai, gente, tô louca Tá louquinho do Mine, né? Tô louca do Mine Sabe o que a gente tem que comprar maçã dourada, cara? Ai Samã loucada Me dá 22 diamantes que eu faço o trabalho Oi, oi, oi Pega aqui Thank you, bro Yeah, man Yeah, man Tem mais diamantes aqui, ó Não, zizi, man Ó, destruíram o ovo do Red Boa Ah, tá bonito aí, mano Agora eles vão... Mano, eles vão colar aqui AJ, se eu te pedir mais 10 rima é muito? Não Como é que saco? É, mano, demais Não posso ter nada de diamante aqui, ó É que eu fiz uma picareta e fiz 16 O amarelo tá pondão O amarelo tá... Mano, o amarelo tem 4 pessoas A gente tem 3, mano Mano, a gente tem, sabe o que? Esperança Determinação Exatamente Eu não tenho esperança nenhuma Eu não tenho esperança nenhuma Eu não tenho esperança nenhuma Eu tô com os tucs no meu time Aqui, ó, tchau Boa noite, vou morrer, vou morrer Tô indo, tô indo lá Tu não se matou mesmo Ele tá vindo aqui, AJ Atira com flecha, atira com flecha AJ, atira neles, mano Tô atirando, tô atirando Eu vou pegar uma espadinha Uma espadinha, só pra ter Certo, né, meu filho? Eu não acerto ele, mano Meu Deus Vai, AJ Vê que tu poderia pegar o diamante aí pra mim, né? Pra eu ir lá tancar os caras também, né, cara? Ó, ó, ó Ó, ó, ó Calma aí, eu vou chegar Vou ficar tirando esse maluco Não tenho esperança Tira, tira, tira Pode jogar, Pelo Cadê, cadê, cadê? Que isso, mano? O cara constrói muito Jota, chega de um cara Meu Deus Eu não consigo Meu Deus, esse cara tá aqui em cima da gente? Tá Tá Não dá pra acertar ele, mano Ele é muito rápido, velho Ele é salube Aí o maluco tá muito rápido É, exatamente Nossa, ele... Ele pulou Ah, não Não, cai no void Aonde? Ah, Pedro Ah, não, mano Que tristeza Aí tá burro, né? Aí foi burrice, né? Pulou Pulou Ai, pulou Pulou, gente Calma, 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 calma Nossa Sai da frente, Stux Não tô na frente, bro Ah, mano, que cara chato, velho Cadê ele? Ele tá ali, mano Eu vou lá tancar ele Vou lá tancar ele Tem certeza? Não, espera ele vir É o jeito Chama de princesa Por quê? Vencer Atira nele, estou, Jota Eu não morrei Não, atirar é onde, mano? Aonde? Olha a produção que o maluco fez Que nem hack, que nem hack Que nem ele, olha Que nem ele Vai, 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 vai Ele tá subindo? Não sei, mano Tem que olhar, né? Tem que olhar Vem cá Vem cá Cai nele, cai nele Safada Ai, morri Olha, ele tá bem fraquejada Tá bem fraquejada, mano Nossa, tu xinga a mãe dele Ele morre Ai, pulou Meu Deus do céu Não acredito Ah, mano, fui nele, velho Fui nele Ai, ai, ai Nossa Ah, mano, ele jogou longe, velho Ele é hack, ele é hack Ele é hack Sim, mano, sim Que mais, demais Vai, 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 vai Ele entrou na nossa ilha, velho Ele vai ficar me matando toda hora Eu não vou conseguir matar ele Mas, mãe, já era, galera Tá difícil Ah, velho Os caras tem 4 e nós tem 3, mano Ai, não tem problema, mas a gente tem amor É, esse maluco aí usa hack, né? Tem isso Ah, pulou, gente Já era Ai, agora já era Agora já não dá Agora boa noite, já veio Cara chato, mano Ai, já era, corre Já era Não, mano Vai, vai, vai Vai matar, eu vou deslogar Ele não vai matar Não, galera, não dá, mano O nosso time, o cara vazou do time, bro Ah, eu acho que é porque tem ruim também, né? Ah, jogo, não é? Não dava, galera, não dava Não, não dava Mano Não deu pra não fazer nada, Stuxx O que que você fala disso? Eu acho que o pessoal deve parar de usar hack Ponto final É, tava tendo Eu também acho Não use Hackerson Galera, Julio Deixa muito like Não foi uma win Mas foi muito difícil Segue Ours Porque com pouco coração e ITOP, cara É muito complicado mesmo, mano Mas é isso Deixa muito like esse vídeo Mano Se inscreve no canal do AJ e do Stuxx Que tá na descrição Segue no Instagram Que tá na descrição E também segue no Instagram Que também tá na descrição do canal de live stream E é nóis, dá um tchau, galerinha Tchau, galera Uhul Falou Consegui Meu Deus Oi Tudo bom? Hihi